É semente que se planta, os orando virão, os frutos que a gente colhe... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos leva a refletir sobre nossas ações e vivenciar o amor de Deus. Jesus inicia dizendo, não se perturbe o vosso coração. Tem de esfera em Deus, tem de esfera em mim também. E explica as razões para ficarmos em paz. A primeira é o anúncio de sua ressurreição. De Deus nascemos e a Deus voltamos. Ele é nossa origem e o fim. O caminho para chegarmos ao Pai é mostrado por Jesus. Ninguém irá conhecer o Pai sem passar pelo Filho. E ninguém conhecerá o Filho a não ser pelo Pai e por isso devemos ter fé em ambos. Cristo também é a verdade. Em sua vida, morte e ressurreição está o caminho para viver a vida eterna. Devemos estar plenos do Espírito Santo. Reconhecer que Jesus é a revelação e a manifestação encarnada do projeto de Deus. e anunciar a sua palavra em nossa caminhada ao encontro do Pai. Uma semana cheia de paz para todos. É semente que se planta O sorão não me lança São frutos que a gente colhe O sorão não me lança O sorão não me lança É são frutos que a gente welçor